Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Miguel Dias que muitos andam dizendo que é um personagem muito superestimado de Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Foi possível ver aqui no canal em algumas enquetes que algumas pessoas acreditam que o Miguel seria capaz de vencer até mesmo o Sr. Miyagi. Detalhe, eu não estou exagerando. Li alguns comentários que diziam uma coisa como tipo, o Miguel é mais rápido, o velho não aguentaria o tranco. Outras que o Miguel da primeira temporada venceria facilmente o Falcão da quinta temporada com a justificativa de que aquele Falcão é muito mole porque ele perdeu para o Kenny. Mas por que alguns fãs do Miguel exageram tanto achando que ele pode vencer até mesmo um personagem tão nostálgico quanto o Sr. Miyagi? É importante lembrar que parte do público jovem não chegou a assistir Karate Kid e não sabe a importância do Miyagi para essa franquia. Eu posso afirmar com toda segurança que nem mesmo o Miguel da quinta temporada seria capaz de vencer o Sr. Miyagi. Não estou dizendo que o Miguel Dias é um personagem fraco. No entanto, o Miyagi é outro nível. Já foi confirmado que ele é o personagem mais forte da franquia. Quem não lembra do Chozen batendo com a lança nas costas do Miyagi e ele sequer sentiu. Mas voltando ao Miguel Dias, ele é um excelente lutador que conquistou vários fãs desde a primeira temporada de Cobra Kai. Já falei em outros vídeos que foi uma jogada de gênio dos criadores repetir uma história parecida com a do Daniel Larusso que deu muito certo no primeiro Karate Kid de 1984 e também deu certo aqui na série do Cobra Kai. Foi muito interessante ver o personagem principal da franquia indo para o Cobra Kai. Claro que o Miguel de todas as temporadas é sempre muito forte. É como se fosse um nível gradual. À medida que o personagem vai evoluindo, os desafios dele também vão evoluindo. Exemplo, o Miguel Dias de 2018 tinha um nível parecido com o nível do Rob e eram os dois lutadores mais fortes do torneio de 2018. O Miguel Dias de 2018 com certeza venceria o torneio vencido por Chander Stone em 2017 com a mão nas costas. No entanto, esse Miguel precisaria de muita sorte para vencer o torneio de 2019 que foi vencido pelo Falcão, que já tinha tanto equilíbrio entre ataque e defesa. Vamos lembrar que o Miguel da primeira temporada, mesmo sendo muito habilidoso e tendo muito potencial para crescer, ele ainda sabia o básico do Cobra Kai ensinado pelo Johnny. Não vou nem falar do Miguel Dias da segunda temporada que muitos dizem que é o auge do personagem, mas nem de longe esse Miguel é o melhor. Na terceira temporada, o foco do Miguel foi a sua recuperação e na quarta temporada parecia um pouco disperso, já que ele estava em conflito com o Johnny e pensando em encontrar o seu pai. Traduzindo, nem de longe aquele Miguel estava focado no Karatê, então muitas pessoas vão continuar falando que ele venceria o Falcão e que ele seria o melhor adversário para o Rob King na final, mas isso também não é verdade. O engraçado é que muitos dizem que o Rob só perdeu para o Falcão porque ele se distraiu, porque o Rob também não estava mais 100% focado no torneio, como seria um Miguel totalmente disperso, já com a cabeça no México, disputando uma final contra o Rob King. Ele poderia se distrair e perder do mesmo jeito. Já o Miguel da quinta temporada recuperou o seu foco no Karatê e está motivado para a disputa do Sekai e Taikai e é sim um dos grandes favoritos a vencer essa competição. No entanto, esse Miguel também não é muito superior ao Rob King e ao Falcão da quinta temporada como muitos estão pensando. Vamos lembrar que Johnny, Daniel e Shosen tiveram dificuldade para escolher o seu representante na seleciva para o Sekai e Taikai. Isso quer dizer que os seus próprios senseis consideram que os três estão em níveis muito parecidos. Sabemos que Shosen, Daniel e Johnny sequer cogitaram o outro participante para representar o Miyagi-Do presas de águia nessa seletiva. Isso prova que se eles tivessem a total certeza de quem é o melhor dos três, com certeza esse seria o representante do Miyagi-Do presas de águia naquela seletiva. Porque se tem uma coisa que Shosen, Daniel e Johnny não queriam era perder para o Cobra Kai essa vaga no Sekai e Taikai. E com certeza eles mandariam ser o melhor representante para a disputa. Claro que o Miguel é um grande protagonista de Cobra Kai, mas esqueçam essas histórias de que o Miguel da primeira temporada venceria qualquer um da quinta temporada. Que a versão mais forte do Miguel venceria o Sr. Miyagi ou qualquer personagem do Miyagi-Verso. Então vamos com calma porque o Miguel é um grande lutador, mas ele ainda está em desenvolvimento e ainda tem muito a aprender com seus três senseis. Mas e você, acha que alguns fãs realmente estão superestimando o Miguel? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.